Com o aumento do desmatamento e a criação de mais indústrias, consecutivamente maior produção de dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa, que, por consequência, aumentam a temperatura da terra. Qual a sua opinião sobre o destino da agricultura com esse aumento de temperatura e como evitar? Pergunta difícil. De novo, eu vou fugir pela tangente, não sou especialista em agricultura. Mas, claro, tecnologia, melhoramento genético, etc., vem e muito colaborando para suportar esses desafios do tempo e do clima. Agora, o atual cenário de aumento da temperatura, industrialização, queima de combustível fóssil, se ele fosse zerado hoje, nós teríamos os seus efeitos, ou até o aumento deste efeito já observado hoje, pelas próximas cinco, seis décadas. E nós, em laboratórios, sempre fizemos algumas contas, em algumas equações, e deduzimos que a maior parte do efeito do aquecimento global não está na atmosfera, ele já está guardado nos oceanos, e isso também vai ser liberado décadas à frente. Então, por sorte, os oceanos ainda estão absorvendo, amortecendo o efeito do aquecimento global, por conta das emissões, industrialização, etc. Então, devemos urgentemente procurar as nossas agendas nacionais e internacionais de mitigação para os impactos das mudanças climáticas, e, claro, aliar, associar tecnologia e inovação, sempre seremos criativos para melhorar o nosso futuro. Mas, dentro disso, jogar com importância economia e agricultura, na resposta em específico. Se eu jogar economia e agricultura dentro dessa minha necessidade de cuidar melhor do ambiente, desmatar menos, cuidar a área de nascentes, etc., 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 haverá benefício para a agricultura, para a economia, para, me fugiu uma palavra, para a segurança alimentar e o nosso bem-estar social. E, claro, alimento mais barato. Vamos, então, para as últimas perguntas. O painel vai se encerrar agora às quatro horas. Professor Eliseu, para manter as pessoas no campo e mais pessoas, não seriam necessários investimentos por parte do governo na agricultura familiar? O painel vai se encerrar subsídios, como, por exemplo, os franceses. Também para o senhor, em termos de políticas públicas, o que se desenha e o que pode ser esperado para uma quarta geração de políticas públicas? Deve seguir a linha de articulações de mercado e que outros rumos podem ser seguidos? E, ainda, o que o senhor acha que vem aí para o milho, se a gente vai continuar com a crise de abastecimento? Olha, gente, eu acho que, eu já disse aqui, a agricultura familiar é um bom conceito, entende? Mas não serve para responder essa pergunta que está aí. Basicamente, o problema que tem na agricultura é um problema de pobreza. Esse problema de pobreza, ao contrário do que vocês imaginam, ele é tão sério entre o grupo que tem menos de 100 hectares e o grupo que tem mais de 100. Tem muita gente aí com 200, 300, 400 hectares de terra, eu não tive tempo de mostrar esses dados para vocês, que estão com uma renda bruta para o estabelecimento tão pequena quanto o pessoal de menos de 100. Aliás, se a gente for procurar quem está enriquecendo na agricultura brasileira, uma grande parte do pessoal que está enriquecendo na agricultura brasileira tem menos de 100 hectares. Então, a gente precisa de abrir essa caixa preta da agricultura familiar para verificar em que lugar dessa agricultura familiar estão localizados os problemas de pobreza. Porque tem muita gente da agricultura familiar que já escapou da pobreza, está rico aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, nas áreas irrigadas do Nordeste. Nas áreas irrigadas do Nordeste, eu cheguei a encontrar produtor de 15 hectares de terra, produzindo 300 mil reais por hectare de renda bruta. São ricos. Então, essa história toda da gente achar que o grupo da agricultura familiar é um grupo homogêneo, é um grupo errado. Eu acho que a gente tem que abrir essa caixa preta da agricultura familiar e ver dentro dela o grupo que já escapou da pobreza, que quem sabe nem precisa de política pública mais, corresponde ao que o grupo dos 500 mil produtores já passaram para lá, e o grupo que está precisando de política pública. de política pública, para a gente resolver. E essas políticas divididas em duas partes. Uma parte para o grupo que não tem esperança dentro da agricultura e outra parte para o grupo que tem. Eu acho que a gente tem que estudar isso com mais cuidado, sem o que nós não vamos fazer política de caráter geral para a agricultura familiar. Eu acho que essas políticas estão beneficiando exatamente aquilo que eu mostrei no gráfico para vocês. Estão contribuindo para a gente aumentar, piorar a distribuição de renda dentro do grupo da agricultura familiar. O milho, qual é o futuro? Vamos continuar com crise de abastecimento? Olha, gente, o negócio... Olha, gente, essas coisas de aquecimento global, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu estudei lá na Universidade de Purdue. Lá, no inverno, era 20 graus abaixo de zero, o verão acima de 40 graus, acima de zero, entende? Então, calor e frio. A humanidade e os seres vivos que estão aqui foram capazes de se adaptar, entende? Então, tem uma variabilidade muito grande aí. É claro que aquecimento global é uma coisa importante, mas tem uma variabilidade muito grande. E uma vez, eu estava meio desesperado no seminário, com o prêmio Nobel de Economia. Aí, esse prêmio Nobel de Economia, eu vi que eu não estava confortável, veio e botou a mão em mim. Ele dizia, aprendam uma coisa. A humanidade não é estúpida. Dá problema para a humanidade, ela vai resolver. E aqui nós estamos vendo um jovem que está ajudando a resolver o problema do aquecimento global. O que é que a gente faz para resolver o problema de aquecimento global? É conhecimento. É conhecimento. É claro que tem os caoístas aí, gente que gosta do calvo, etc., que ameaça. Isso é parte da imprensa, é parte da humanidade. Mas a verdade é o seguinte, gente. Eu tenho uma confiança total na inteligência da humanidade para resolver os seus problemas, inclusive os problemas políticos que o aquecimento global vai colocar para a sociedade resolver. Agora, o milho, gente, o milho também é uma planta extremamente produtiva, provavelmente é o cereal que mais conhecimento científico existe sobre ele e que nós temos condição de tocar isso. A produtividade do milho só cresce aqui no Brasil. Só cresce. Então, do ponto de vista estatístico, a cultura do milho, milho é uma das culturas mais bem-sucedidas aqui no Brasil. Com essa resposta, a gente termina essa primeira parte do painel agradecendo ao professor Eliseu, agradecendo ao professor Aquino, ele vai continuar aqui, a gente vai ter a apresentação dos cases agora na área de vitivinicultura, de lácteos, e também o terceiro case de citros, da EcoCitrus, isso. Então, continuem conosco. Muito obrigada ao senhor, que vai voar daqui a pouquinho. De volta, né? Ok, ele volta para Brasília, onde é a casa dele. Muito obrigado, gente.